As nossas guarnições, a polícia militar aqui na cidade de Alto Araguaia, da 15º Batalhão, tem intensificado as ações de polícia ostensiva na operação verano, bloqueia em diversos locais aqui do nosso município, no intuito de localizar infratores da lei que possam estar invadidos do sistema penitenciário, pessoas que possam estar conduzindo veículos que sejam produtos de roubo ou furto. E essa intensificação visa, tem esses objetivos e tem trazido efeitos positivos aqui para a nossa cidade. A tranquilidade está imperando o nosso município, os índices criminais vêm caindo, vêm diminuindo e aqueles que já estavam estáveis, eles continuam controlados. Na sexta-feira, durante o período noturno, num bloqueio na MT-100, as nossas guarnições logrou retirar de circulação duas armas de fogo que estavam com duas pessoas que, de acordo com os mesmos, eles alegaram que estavam realizando a prática de caça. Com todas as nossas guarnições, bem como também a Polícia Civil está investigando e a prática de outros crimes que essas pessoas possam ter cometido na nossa região. Qual a orientação que a Polícia Militar pode deixar para a população de Alto Araguaia? Sim, os nossos números de emergências, eles estão à disposição da comunidade 24 horas por dia. Tanto o 9-0, quanto também o telefone funcional que é o 669-9680-9744. visualizou qualquer pessoa infundada suspeita, qualquer cidadão que, porventura, não seja morador daquela região ali, esteja circulando em volta das residências. Aciona a Polícia Militar, aciona as nossas guarnições para ir lá realizar a abordagem para que a nossa segurança possa continuar sendo garantida. Legenda por Sônia Ruberti